A PSP apreendeu 415 quilos de metais não preciosos, entre eles cobre e ferro, numa operação a nível nacional. Foram ainda detidas 23 pessoas. A TV Record esteve no local da apreensão. A PSP levou ontem a cabo a operação Teias de Cobre. As autoridades tinham alvos específicos de furto e recetação de cobre e metais não preciosos. Uma operação executada de norte a sul do país, com 900 polícias envolvidos, que incidiu em sucateiras, fiscalização de trânsito e zonas urbanas sensíveis. Foram resultados muito satisfatórios a nível nacional, com objetivos muito específicos. Criar aqui alguma instabilidade neste circuito de recetação e dos coletores de metais não preciosos. Portanto, neste caso, o ferro e o cobre destacam-se. É já um fenómeno com margens de lucro significativas, o que implica que a PSP desenvolve estas operações com grande incidência em todo o território nacional. Apreendendo também o material furtado, possivelmente também efetuando as detenções de suspeitos ou dos atores desta envolvência criminal, que ganha já contornos muito significativos. Tem por acaso informação se este era material que saía do país? Temos informação que sim. Poderá ser material também a sair para Espanha e Marrocos. Foram feitas 23 detenções e apreendidas 14 viaturas. Uma operação feita em tempo recorde e com resultados muito satisfatórios para a polícia. Eram redes criminosas que vocês já vinham a seguir há algum tempo? Fazemos essa monitorização. Apesar de essas redes criminosas serem voláteis, pode ser difícil identificar este circuito concretamente. Mas penso que com este tipo de operações nós conseguimos ir ao núcleo destes circuitos e destas teias, que são realmente teias de metais não preciosos. Mas pensamos que criamos um impacto negativo nessas atividades delituosas. Um tipo de crime com números cada vez mais significativos em Portugal.